Música Eu nem ligar pra você Eu não vou dormir Tranquilidade, rapaz Eu não aguento Só pra descolar que eu vou botar a mesa Pra você colocar Música Música Há duas? Já que sobe mais? Fica o que? Aonde tá vindo campada. Vamos botar uns prédios virar agora. Eu vi o dívida. Opa, revolta. É, sim. O cima, lá dentro. Tá no meio dos dois ali, ó. Presa ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.